Qual a diferença entre um argumento e um roteiro em documentário? Nas últimas semanas, um monte de gente veio me perguntar isso e eu acho que eu sei porquê. E esse é mais um Tudo o que você sempre quis saber sobre documentário e nunca teve pra quem perguntar. Nas últimas semanas, a gente teve aqui em São Paulo o lançamento do edital Paulo Gustavo. E realmente, se você ler nas linhas lá, ficou uma coisa que parecia estranho, pelo menos pra mim, assim, porque o que deveria ser o roteiro, pra mim, estava sendo pedido como argumento e vice-versa. Então, primeiro eu vou fazer um disclaimer. Se você estiver preenchendo um edital ou algo parecido, responda o que o edital está pedindo, independente do que você acha ou acredita, porque às vezes isso pode, inclusive, ser uma pegadinha. Mas vamos lá. Qual é a diferença entre um roteiro e o argumento? Então, eu vou tentar explicar conceitualmente o que são cada uma das coisas. O argumento, ele é uma coisa mais genérica, mais ampla. Ele consiste em quase todos os elementos que vão formar o seu projeto. Já um roteiro é uma coisa específica. Ele conta uma história. Ele precisa ser lido, entendido de como essa história se desenvolve. E a grande diferença é que um argumento, ele não tem um formato definido. Não existe um tipo de argumento. Você pode criar o seu próprio argumento. O argumento é um conjunto de ferramentas, de explicações que vão construir o seu projeto. Já um roteiro, não. É uma coisa bem específica. Você tem tipos de roteiro, né? Tipos de apresentação de roteiro. Então, um roteiro pode ser feito como um roteiro de áudio e vídeo, né? De duas colunas. Ele pode ser um roteiro cinematográfico, como a gente está acostumado a ver nos filmes de ficção. Ou ele pode ser escrito no estilo de sinopse, que é uma narrativa que você pode contar a história do início ao fim. Assim fica um pouco mais fácil da gente entender. Um roteiro, ele é muito mais objetivo no que ele precisa ser. Enquanto um argumento, para começo de conversa, o argumento é um documento e um documento mais amplo. Então, dentro desse argumento, você pode ter, além da apresentação do seu projeto, você pode ter a linguagem que você vai utilizar, você pode ter a motivação do porquê que você está fazendo isso, você pode ter a justificativa de porquê você acha que esse projeto deve ser realizado. Enfim, um argumento é um documento amplo com quase todas as informações, ou todas as informações que você puder dar sobre o seu filme, principalmente pelo ponto de vista criativo. Ou seja, num argumento não entra o orçamento, por exemplo, nem o seu cronograma. A não ser que isso seja pedido. Mas eu acho que a grande diferença que a gente tem que entender é essa. O argumento é um projeto amplo, enquanto o roteiro é uma sinopse específica. Vamos entrar agora na sinopse. O que é uma sinopse? Uma sinopse é um texto que explica o seu filme. E você tem vários tipos de sinopse. Você pode ter um logline, que é basicamente uma sinopse de uma linha longa, ou um pequeno parágrafo. Você pode ter uma sinopse curta, você pode ter uma sinopse média, até mil toques, né? Ou você pode ter uma sinopse longa, que conta toda a história do seu filme, tim-tim por tim-tim. O filme começa aqui e termina ali. E pense que o seu roteiro, se for escrito desta maneira, como uma sinopse, Ele pode, inclusive, estar dentro do seu documento, que é o argumento. Então, só para recapitular. Um argumento, ele é um documento amplo, que conta como o seu filme vai ser realizado. O que acontece nele, como que você vai fazer. Você pode falar de trilha sonora, você pode falar de direção de arte, você pode falar das características de linguagem cinematográfica que você vai ter no seu filme. Enquanto o roteiro, ele é muito mais específico. Você quer saber que história você está contando. E talvez você possa acrescentar, para dar um pouco de sabor, como você vai contar essa história. Basicamente, você está falando de dois elementos do projeto, que deveriam ser diferentes, mas que conversam entre si. Inclusive, é importante que, mesmo da maneira que você escreve o projeto, que eles conversem entre si, a ponto de seu roteiro estar dentro do seu argumento. Agora, tem uma coisa importante. Se você está fazendo isso para um edital que não seja público, alguma chamada pública, preste atenção no que estão pedindo. Independente do que eu estou falando aqui. O importante é você responder da maneira que as pessoas queiram ouvir. O parecerista, que é quem está do outro lado do balcão ali, que vai ler o seu projeto, ele sabe qual é a pergunta que te foi feita. Independente do que eu estou te contando aqui, sobre o que é uma coisa e o que é outra. E por isso, essa confusão no edital da Lei Paulo Gustavo. Então, fique sempre atento e boa sorte. Um monte de edital abrindo aí. Acho que a gente está num momento super legal do audiovisual. E um momento bom para você ver todos os vídeos desse canal. Porque, basicamente, o que a gente fala aqui é sobre realização, desenvolvimento de projeto, como transformar ideias em filmes. E bora fazer filmes. E bora fazer filmes.